Não Quero Mais Saber de Você Mas Não Volto Atrás Não Quero Ouvir Falar Em Você Pra Lembrar Que Um Dia Te Amei Que Chorar Por Você Foi Em Vão Por Essas E Outras Razões Vou Tentar Esquecer De Você Se Um Dia Você Descobrir O Que É O Amor Se Sofrer Se Chorar O Que É O Amor Se Sofrer Se Sofrer Se Chorar O Que É O Amor Se Sofrer Se Sofrer Se Chorar O Que É O Amor O Que É O Amor Se Sofrer 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 Se chorar, eu quero estar ao teu lado Só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer, se chorar, eu quero estar ao teu lado Só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer, se chorar, eu quero estar ao teu lado